Começa no Maracanã, o Adão e a América. O aumento do Renato buscando o Renato, só tem a marcação, o Bebeto vai indo pra área. Vai chegando o Renato, o Bebeto tá na área. Renato pode derrubar com a galera, periferam-se. O Carlos Vênia começou, vai com o Borner. Edinho, vamos pela frente buscando o Bebeto. Tocou mais atrás, até o Renato. Com a marcação do Polaco, o Renato lança na área, o Lucas acompanha. Acho que tem quase o Flamengo, chega ao seu primeiro gol. Vinho deixando pro Renato. Tartamento pelo Paulo, o Roberto, só tem o palco. O goleiro Lucas vai orientando a barreira. Autorizada a cobrança, você vê o chute do Renato. A cabeçada é gol, Enagio. Gol do Flamengo. Enagio número 10, você vê a repetição. Uma volta muito bem cobrada pelo Renato. A cabeçada do Enagio. No placar agora, 1 para o Flamengo, 0 para o América. Renato. Basta bem pelo Gaúcho. Basta pro Jorginho. Ele joga na área, Bebeto vira. Chega primeiro o Marco Aurélio. Aí se esfria do Renato. Vem Jorginho. Tá bola em cima do Delafir. Prestando o Flamengo pra ver Jorginho. A bola bateu na mão. Fala, Saldan. Foi. Bola na mão, visivelmente. A torcida reclama que é pênalti, mas não. Não foi. Vem Jorginho, deixou por Anagio. Mais na frente, por Bebeto. Vai chegando, Bebeto. Apesca o chute. A força toca pra fora. A bola bateu na zaga. Apeu ainda no Paulo Roberto. Que dá uma tronca e fica com o quadro no quadro. Aí se esfria o Renato. Renato. Apeu também pelos dois. Pelo Gaúcho e pelo Paulo Roberto. Carnaval do Renato. Pênalti. Uma entrada do Marco Aurélio em cima do Renato. E o João Saldanho já falou. Segundo marcar o Renato, João Saldanho. Mas marcar como? Só a tiro. Ele passou por três. A jogada talvez a jogada mais bonita do campeonato. Vai autorizar Carlos Elias. Apeu o goleiro Lucas. Expectativa no Maracanã. A cobrança do Andrade. Autorizado. Aí o Andrade, o chute é gol. Gol! Do Flamengo. Andrade, número seis. Vai chegando o Edinho. Passou bem pelo Renato. Arrisco o Edinho. Defenda do Lucas. Não tinha ninguém no Flamengo. Ele falou na frente. Bola pro Renato. Vai chegando pelo Renato. Sai o Zé Carlos. Renato Pocó. Gaúcho. Aí se é para Paulo César. Ele que entrou no lugar do Paulo Roberto. Aí chegando o Paulo César. Aí chegando o meio do Paulo César. Passou pro Zé Carlos. Só para gol. Gol! Do América. Paulo César. Renato na frente pro Bebeto. Enalto tem nada. Bebeto arrisca. Bate forte. Bate fora. Uma boa jogada do Renato pro Bebeto. Márcio. Tocou pro Wallace. Chega Gaúcho. Também acelado o Pedro Paulo. Marcado pelo Jorginho. Arrisca Pedro Paulo. Ela bateu na trave. Insistiu no março. Nova virada. Wallace de cabeça. Márcio pra fora. E o América mandou uma na trave. E o Wallace perdeu. João Saldanha. Autorizado. Ele joga a bola na área. E o Paulo César. Ele empurrou o Luiz Henrique. É pênalti. Pênalti. É em cima do Luiz Henrique. João Saldanha. Pênalti. Eu não entendi esse reflexo. Porque a impressão que eu tinha é que o Luiz Henrique não alcançava. São 39 minutos. Autorizado. Partiu o Andrade. Focou. Defendeu o Lucas. Defendeu o Lucas. O pênalti cobrado pelo Andrade. O Flamengo vai começando a fazer a festa. Márcio. Vai se preparando pra cobrança da falta do jogador Renato. O Flamengo cantando. Tá chegando a hora. Aí lá de trás. Tá cobrança da falta do Paulo César. E a Carlos só acompanha. Carlos Elias Pinedeu. Tentando no Maracanã. Uma vez pra dentro. Sempre pra dentro. Tentando no Maracanã. Tentando no Maracanã. Pagança, por que você tá tão zangado? Porque o senhor Gilberto apanhou a taça do funcionário da federação e levou. Quem tinha que entregar a taça é o presidente da federação ou o vice-presidente da federação. O senhor Gilberto não tinha condição para isso. Fez uma molecada que eu não tolero. A taça só chegou aqui no intervalo do jogo. E na hora da entregar, quando acabou o jogo, ele tinha que estar em campo com a taça aqui. Como todo jogo é feito. Aqui em cima, no gramado, a taça exposta. A taça tava escondida lá dentro. Aí eu perguntei quem tava tomando com a taça. Cadê o... Quem é que vai entregar? Sai, ó, eu tô me esperando o Bragança. Eu fiquei do lado da taça e fiquei esperando. Passou cinco minutos. Não tinha ninguém. Eu peguei a taça e trouxe. A taça é do Flamengo. E depois tem mais. Nessa federação, não quero que me entregue taça. Porque o nosso objetivo é conquistar o campeonato. Firei.